E olha, moradores de vários bairros de Arasatuba estão incomodados com a infestação de caramujos africanos na cidade. O molusco que se reproduz com facilidade pode transmitir doenças e dependendo do caso, essas doenças podem levar até a morte. Por isso, meu amigo, tem que prestar bastante atenção nessa reportagem que eu vou te mostrar agora, para você saber o que fazer para controlar toda a situação. Na casa da Sueli, zona norte de Arasatuba, o que mais se vê é caramujo. Tem na calçada, perto do portão de entrada e até mesmo dentro de um balde. É um nojo, eles entram, eles, olha, invadem a casa da gente. E no portão, em tudo quanto é lugar tem caramujo. O molusco foi introduzido no país na década de 80 para ser comercializado. Mas como não deu certo, acabou virando uma praga urbana. E agora vem sendo motivo de preocupação para a maioria da população de Arasatuba, porque pode transmitir doenças graves e levar até a morte. Ele pode causar dois tipos de doenças. Uma espécie de meningite e a outra é uma espécie de apendicite, que pode causar dor intensa no abdômen. O calor ajuda na reprodução do animal e a chuva acaba facilitando a movimentação do animal. Por isso aparece muito nas casas. Cada vez que ele põe seus ovos, pode ser uma base de 200 ovos por vez. E mais ou menos por ano, 2 mil ovos. Mas além de transmitir algumas doenças, mesmo depois de morto, o caramujo ainda é sinônimo de preocupação. Por que, Vinícius? Bom, o caramujo, quando ele não é descartado de forma correta, a carapaça dele pode fazer o acúmulo de água, como a gente está vendo aqui nessa imagem. E o acúmulo de água, ele pode vir a ser criador de dengue, né? Por isso, para se proteger do mal que ele representa, é preciso ter uma série de cuidados. Depois de colocado na sacolinha, pode ser adicionado um pouco de sal grosso, né? Onde vai acontecer a desidratação do animal e vem a morte. E esse processo demora ou é rápido? Ele pode levar um tempo, não é tão rápido, mas é eficiente, é bem eficiente. Limpar os terrenos sujos é outro cuidado fundamental. São nesses locais que os caramujos se abrigam. Segundo o Departamento de Fiscalização, em Aracatuba, somente no ano passado, foram 1.300 autuações feitas por sujeira em terrenos particulares. E quem não cumpre a lei é punido. Não tem valor fixo, ela é 10% do valor venal do imóvel, do terreno. Anteriormente era 1% do valor venal. Agora vai doer no bolso. É importante ressaltar o seguinte, pessoal. Encontrou um caramujo desse aí no seu quintal? Não vá na inocência e pegue com a mão pra colocar na sacolinha. Ou coloca uma luva descartável, ou então faz como o biólogo fez. Pega uma sacolinha de supermercado, coloca na mão, retira esse animal aí, esse molusco do chão ou da parinha de onde quer que esteja. Aí você faz o movimento inverso pra você não ter esse contato direto justamente por conta aí dessas doenças que são transmitidas por ele.